As Forças Armadas, além de defenderem o nosso país e a nossa soberania, desenvolvem importantes programas sociais em todo o Brasil. Destacamos o programa Forças no Esporte. Ele busca promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, visando a formação da cidadania e a melhoria da qualidade de vida. Mas como? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, o general de divisão Jorge Antônio Smicelato, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Obrigada pela presença. Eu que agradeço a gentileza do Saiba Mais nos convidar para que a gente possa apresentar um pouco do nosso programa Forças no Esporte. Antes de tudo, a gente precisa entender primeiro quem são as Forças Armadas, né? Porque a gente cita bastante, porém não é todo mundo que entende. Explica pra gente. As Forças Armadas, elas, conforme consta no artigo 142 da nossa Constituição, de uma forma formal, mas informalmente a gente pode dizer que elas são instituições permanentes, de caráter nacional e que têm como finalidade principal para que a gente possa entender mesmo a garantia da nossa soberania. A gente não se refere somente, quando a gente fala em soberania, na defesa física das nossas fronteiras. Daí o Ministério da Defesa está também inserido nos programas sociais. Porque quando a gente fala das Forças Armadas garantindo a soberania, a gente fala também no fortalecimento da educação, da inclusão social, do sentimento de pertencer a algo maior que a população brasileira. Então, envolve a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, tudo dentro do Ministério da Defesa. É, o Ministério da Defesa congrega as três Forças Armadas, a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, e realiza a coordenação de suas atividades, quer seja na atividade fim, a defesa da pátria, ou nas atividades complementares, como é o caso dos nossos programas sociais. E o Ministério da Defesa, desde a sua criação, sempre teve o foco nos esportes? É, o Ministério da Defesa, inicialmente, desde a sua criação, ele procurou, inicialmente, integrar, de forma conjunta, o emprego das Forças. A partir de 2003, quando o programa Forças do Esporte foi criado, o Ministério da Defesa identificou, junto com as forças, uma grande oportunidade de usar o esporte como ferramenta, como instrumento para o fortalecimento da soberania, da inclusão social. O esporte não como meio, mas como fim de realizar essa integração. Um pouco mais adiante, em 2008, além desse programa de integração social, o programa Forças do Esporte, o Profesp, o Ministério também criou o programa de incorporação de atletas de alto rendimento, o que mostra a sua afinidade com a atividade esportiva. E quem coordena o Profesp é o Departamento de Esporto Militar? O Departamento de Esporto Militar, por intermédio das coordenações que existem em cada uma das três forças, realiza essa coordenação do programa em todo o Brasil. Você falou aqui que ele surgiu em 2003, né? Como foi esse surgimento? Quem teve a iniciativa? Como foi o idealizador? É, Lili, engraçado, né? Quando uma ideia dá certo, normalmente ela surge, ela tem vários pais e várias mães. Então, em particular, o programa Forças do Esporte, nós não identificamos uma pessoa que tenha trabalhado pelo seu êxito. Foram várias pessoas, desde o seu início, até os meus recentes antecessores. O próprio ministro Fernando, por exemplo, né? Que hoje é o ministro da Defesa, general do Exército, ele foi um dos que trabalhou no início da implantação do programa. E por isso, ele é um grande motivador, um impulsionador do programa até hoje. Então, a gente rende as nossas homenagens a todos aqueles que, desde 2003, trabalharam pelo fortalecimento do programa Forças do Esporte. E estamos falando desse programa genial aqui, então vamos direto ao ponto, né? Vamos. O que é o programa? O programa Forças do Esporte, se me permite agora chamar de Profesp, o modo carinhoso que a gente se refere a ele, é um programa que trabalha com jovens, crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de idade, obrigatoriamente matriculados em escolas públicas e escolas localizadas em áreas de vulnerabilidade social, em áreas de risco. O programa, por intermédio, inicialmente do esporte, mas com o tempo identificamos que o esporte estava muito pouco para o programa. Nós tínhamos mais coisas para ofertar para esse público carente de muitas coisas. Então, o programa hoje, ele trabalha, além da parte esportiva, ele trabalha a parte de segurança alimentar, ele trabalha reforço escolar, ele trabalha atividades sócio-inclusivas, trabalha atividades de cidadania, com muita flexibilidade. O Brasil é um país muito grande, com muita diversidade entre o que a gente pode encontrar de norte a sul, de leste a oeste. Então, as unidades militares, os municípios, têm muita flexibilidade naquilo que disponibiliza para o aluno do programa Forças do Esporte. Mas, obrigatoriamente, ele vai realizar esse tipo de atividades, atividades esportivas, de reforço escolar, sócio-inclusivas, de cidadania e o reforço alimentar. E ele é uma extensão de um outro programa, né? O Segundo Tempo? É, ele nasceu, nós podemos dizer que o programa Forças do Esporte é o filho com a cara das forças amadas que nasceu do programa Segundo Tempo, criado pelo então Ministério do Esporte, hoje Ministério da Cidadania, que é um grande parceiro nosso. O Ministério da Cidadania, sem o apoio do Ministério da Cidadania, nós não teríamos chegado até onde, até hoje, onde chegamos com esse programa já consolidado, o programa Forças do Esporte. A intenção também seria aproximar as forças armadas da comunidade? Ah, com certeza. Nós, as nossas forças armadas, elas têm uma tradição de integração com a sua população. Aliás, quando nós falamos sobre o que são as forças armadas brasileiras, eu, por um lapso, eu esqueci de comentar, que as forças armadas nada mais são do que o nosso povo em armas. Quem são as forças armadas? Graças ao nosso sistema de incorporação no serviço militar obrigatório, quem mobilia as forças armadas é a nossa população. Então, nós temos uma tradição, desde o Brasil Colônia, de termos uma integração muito grande com a nossa população. Então, esse programa é mais um dos programas que permitem aproximar as forças armadas à sua população. Afinal, é para isso que as forças existem, para atender a sua população. E você falou aqui de um dos parceiros, o Ministério da Cidadania, mas são outros também, existem outros. Quais são? É verdade. Agora, no mês de novembro, nós tivemos a aprovação do decreto presidencial que institucionaliza o programa Força do Esporte. Embora ele exista desde 2003, nós funcionávamos de uma forma, eu não sei se seria isso o termo, mas eu vou me arriscar, de uma forma precária com o Ministério do Esporte, agora o Ministério da Cidadania. Com o decreto aprovado, nós conseguimos trazer importantes parceiros para o nosso programa. O Ministério da Educação, para nós, era inviável, não era crível termos um programa com essa capacidade de educar e não temos a presença do Ministério da Educação conosco. E um grande parceiro, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que nos últimos anos já tem colaborado com o programa, mas agora, de uma forma institucional, com o decreto, se soma ao Ministério da Defesa e ao Ministério da Cidadania. Hoje ele é realizado em quantos estados, cidades, organizações militares também estão envolvidas, né? Nós estamos em todos os estados da federação, em todos os estados, no interior e nas capitais. Estamos atendendo 132 municípios e temos 201 organizações militares, militares, quartéis, que realizam esse programa, atendendo hoje 27.950 crianças no Brasil todo. Estamos presentes em Fernando de Noronha, estamos em 15 comunidades indígenas, no interior da Amazônia, não falo apenas de Manaus ou das grandes cidades, estamos nos pelotões especiais de fronteira, aqueles pontinhos onde o Brasil faz fronteira com os seus países amigos. Então, é um programa, assim, com uma penetração que aproveita essa característica das Forças Armadas, de estar presente no Brasil todo, para levar essa integração, essa inclusão a todos esses pontos do Brasil. E a meta é ampliar, aumentar esse número de atendidos? Agora, com o fortalecimento do programa, com o nosso decreto, nós visualizamos que a gente possa chegar, é assim, uma meta um pouco ambiciosa, mas a gente diz que temos que olhar as estrelas para chegar na Lua, né? Então, nós pretendemos chegar a 40 mil beneficiados até o final do ano que vem. E para comprovar isso, a gente também tem o projeto João do Pulo, né? Que faz essa ampliação do projeto. É verdade, o decreto, ele criou também, ele institucionalizou o projeto João do Pulo, que é uma extensão do Profesp. O projeto João do Pulo nada mais é o programa Forças do Esporte, com um público um pouco diferenciado, que são pessoas com deficiência. Então, pessoas com deficiência, a partir dos seis anos de idade, sem um limite agora, não temos um limite dos 18 anos, como temos no Profesp, eles podem, passarão a integrar o nosso programa com os mesmos objetivos do Profesp. Realizar atividades de inclusão social, atividades esportivas, atividades afeitas à segurança alimentar, que por si só já é um público vulnerável. Então, nós identificamos que os nossos quartéis têm possibilidade de atender também esse público. E o critério de seleção, né? Que você colocou aqui, tem que ser essas regiões que apresentam vulnerabilidade social, né? Para elas mesmas que se inscrevem no projeto, ou vocês que saem a campo buscando, como é que é? É normalmente o comando da organização militar que estabelece, ou já tem estabelecido o núcleo do Profesp e do projeto João do Pulo, ele trabalha com as secretarias municipais da Prefeitura. Pode ser da Secretaria da Inclusão Social, Secretaria de Educação ou Secretaria de Esporte e Lazer. E, em parceria com a Prefeitura, faz a seleção dessas escolas. Porque o programa, ele tem, vamos dizer assim, uma lacuna. Nós não contemplamos o transporte das crianças. Então, nós somos muito dependentes desse parceiro local, do município, para realizar o transporte. Então, a Prefeitura, participando dessa seleção, ela se encarrega de realizar o transporte das crianças da escola para o quartel e, ao final das atividades, do quartel retornando para a escola. Quando a Prefeitura, por alguma razão, ela não pode realizar esse apoio, então, nós, visando facilitar essa logística, nós acabamos selecionando umas escolas que estão mais próximas do quartel. E, dentro dessas escolas, os alunos também meio que se inscrevem ou todos podem participar do programa? É, infelizmente, nós não temos capacidade para atender todos os alunos. Então, tem uma cota, né? É, então, fica a cargo da direção da escola. O quartel não participa diretamente dessa seleção. O nosso pedido é para a direção da escola selecionar aqueles alunos que residem em áreas mais vulneráveis, áreas de risco, para que eles frequentem o programa. Falando um pouco mais, né, dessa importância, desses objetivos bem claros que você colocou aqui, né? Não é só a questão do esporte, é também a segurança alimentar, é a questão de levar cultura, levar engrandecimento, realmente o desenvolvimento integral, né, desses alunos, crianças, adolescentes. Outro ponto muito importante é a questão de tirar eles daquela zona da vulnerabilidade, né? Uma vez que eles estão integrados nesse programa, eles estão afastados das drogas, estão afastados dos crimes. É, nós, a gente sempre diz o seguinte, que o esporte é a isca para manter a criança no programa. A alimentação é o que motiva as famílias a incentivar a criança a permanecer no programa. Mas o nosso currículo oculto, o que nós buscamos é formar melhores cidadãos. É dar uma referência diferente para essas crianças que, muitas vezes, ela coloca como seu modelo nas áreas onde ela vive. Hoje, muitas vezes, eu abro um parênteses aqui, nós estamos, por exemplo, no Rio de Janeiro, em outras cidades grandes. Nós estamos atendendo crianças de comunidades muito vulneráveis, com índice de criminalidade muito alto. Então, imagina, Lília, qual é a referência dessas crianças? O que ela vai querer ser quando crescer, olhando aquilo que ela encontra numa comunidade, numa favela, como, por exemplo, no Alemão ou na Maré? Então, nós damos um outro caminho. Nós mostramos para elas e para os seus pais, para a sua família, que existe um outro caminho de êxito nessa vida. E ela passa, a partir do momento que ela pisa numa organização militar, num quartel, onde, muitas vezes, as atividades são simples. A gente sempre diz, não precisa rebuscar muito as atividades. O fato de tirar essa criança desse local, onde, muitas vezes, ela é desrespeitada, às vezes, até dentro do lar, onde ela é tratada com violência e colocada num ambiente onde ela encontra pessoas que não gritam, as pessoas que recebem com abraço no início do dia, um carinho, um ambiente limpo, com as coisas organizadas. Então, para elas, já serve como referência. Então, a gente muda a referência dessas crianças. Continue com a gente nesta conversa. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre o programa Forças no Esporte, com o general de divisão Jorge Antônio Smicelato, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Bom, continuando a nossa conversa do primeiro bloco, vamos aqui, por meio de uma arte, pontuar todas essas atividades que são desenvolvidas no programa. Você meio que já citou algumas aqui. Vamos, então, pincelar as outras, né? Porque não é só a segurança alimentar e os esportes em si. Tem também o educacional, o cultural. A gente pode comentar, por exemplo, das atividades físicas e esportivas, que é até uma imposição do nosso programa que sejam realizadas ao menos duas atividades relacionadas a modalidades coletivas e uma modalidade física individual. Então, tem muita liberdade para o comandante da organização militar escolher qual atividade ele vai realizar. Normalmente o pessoal gosta mais do futebol, né? Mas nós temos aí voleibol, nós temos canoagem, nós temos equitação, esgrima, coisas assim que normalmente não estão disponíveis para o público. Nós temos, assim, por exemplo, em algumas... Eu sempre gosto de citar, dentro dessa área física, mas também lúdica, nós temos, assim, oficinas que nós chamamos de brincadeiras dos nossos avós. Olha! De jogar dominó, de pular corda, brincar de bambolê, brincar de bola queimada, coisas que hoje em dia as crianças não têm oportunidade de fazer. Então, elas acabam fazendo dentro dos quartéis. E eu chamaria atenção também do aspecto de revelação de talentos. Embora não seja uma... O objetivo principal do programa, que o programa é de inclusão social, não é um programa meramente esportivo. Mas é natural que onde você tem 27 mil crianças realizando atividade física, daqui a pouco a gente venha fortalecer as nossas equipes esportivas por conta da revelação de talentos. Então, hoje nós temos 19 ex-alunos do programa Força do Esporte, que integram seleções nacionais, seleção olímpicas, ou em um dos nossos programas. Olha só, que coisa boa, né? Fora que também, até na questão cultural, eles têm aulas de artes, mexem com material também reciclável? Sim, tem aulas de arte, mexem com pintura, artesanato. Nós temos oficina, por exemplo, de reaproveitamento de material reciclável para fazer enfeites, para fazer brincadeiras. Então, tem uma gama muito grande. É um programa muito simples, que não requer grande tecnologia. Requer apenas um tratamento com carinho, levar a criança para um ambiente onde ela se sinta respeitada e, a partir dali, a criatividade do comandante da organização militar faz com que as crianças se sintam diferenciadas. Bom, você já até pincelou aqui alguns dos esportes, mas o povo é muito curioso. Então, o Felipe Moreno Lago, de Brasília, Distrito Federal, ele quer saber um pouco mais sobre isso. Vamos conferir. Eu gostaria de saber quais esportes estão inclusos nesse programa. Ô, Felipe, muito obrigado pela pergunta. Como a gente gosta de dizer, o programa, ele é muito flexível. Então, todas as modalidades em que a organização militar tem possibilidade de ministrar para as crianças, elas podem ser ministradas. Eu cito, por exemplo, o exemplo aqui de Brasília. Nós temos quatro núcleos aqui em Brasília e aqui funciona o maior núcleo do Brasil. Ele funciona no Comando de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército e as atividades esportivas são realizadas no clube de subtenentes e sargentos do Exército, no clube do Rocha. E nós atendemos lá 1.100 crianças. Então, realmente, precisa de muita atividade para poder botar essas crianças para ter a atividade. Então, lá tem tênis, lá tem basquete, lá tem vôlei, tem futebol, tem handball, tem atletismo, tem canoagem. Então, tem uma diversidade muito grande. Não há uma obrigatoriedade das modalidades esportivas selecionadas. A única obrigatoriedade é que tenha, pelo menos, duas coletivas e uma individual. E elas são inclusivas? Todas elas são inclusivas. Embora somente agora, no mês de novembro, a gente tenha institucionalizado o projeto João do Pulo para pessoas com deficiência, já há algum tempo a gente trabalha com as crianças participando do Profesp. Então, nós sempre temos, nós temos estimulado as organizações militares a matricular junto das crianças, crianças com deficiência, de forma a trabalhar a inclusão social em duplo sentido. Ao passo que nós trazemos as crianças com deficiência para realizar a atividade e elas se sentirem incluídas, nós passamos também a educar as outras crianças a respeitar o adverso. Então, nós temos, por exemplo, no Clube do Rocha, como eu citei, as 1.100 crianças, nós temos cerca de 70 crianças com deficiência moderada que realizam as mesmas atividades das outras crianças, o que para nós é sensacional. E a questão também da carga horária? É no contraturno dos estudos? Como é que funciona? Como a gente trabalha no contraturno escolar, a gente tem uma regra. As atividades podem ser realizadas duas ou três vezes pela semana. Sendo três vezes na semana, a carga horária é no mínimo de duas horas. E sendo três vezes na semana, a carga horária é no mínimo de três horas. Normalmente, os quartéis dividem as turmas de forma em que ele tem atividades durante toda a semana, mas ele realiza só duas ou três vezes na semana com a mesma criança, permitindo que ele amplie o número de atendimentos. Então, os quartéis fazem uma manobra no seu calendário para que ele possa ampliar o número de atendimentos e atender todo mundo com um pouquinho de carga horária. Quais os resultados já alcançados até hoje? Nós, em termos de número, que talvez não seja o mais importante, mas em termos de número, nós temos aí uma estimativa de desde que o programa existe, começou com 400 crianças. Então, nesse somatório, nós identificamos aí cerca de 200 a 250 mil crianças beneficiadas nesses anos de criação do programa. Em termos qualitativos, a gente identifica já muito ex-integrante do programa, qualificado profissionalmente, empregado, cidadãos bem formados. E a gente sempre lembra que o programa, ele tem um resultado que não se limita somente ao aluno. Nós temos uma estimativa de que para cada aluno beneficiado, pelo menos outras cinco pessoas acabam se beneficiando. Porque o aluno, quando ele tem contato com uma qualidade de vida muito melhor do que aquela que anteriormente era proporcionada a ele, pelo seu ambiente, ele acaba levando esse modelo para a sua família. Então, acaba contaminando os seus irmãos, contaminando os seus pais, o vizinho, com as coisas que ele aprende no programa. Então, ele é um programa que indiretamente acaba levando educação e inclusão social também para toda a família. E ele conta com incentivos governamentais? Ele conta. Nós contamos com esses nossos parceiros, eles são fundamentais para a manutenção do programa. O Ministério da Cidadania, por intermédio da Secretaria Especial do Esporte, ele nos apoia com recurso para aquisição de material escolar, para manutenção da infraestrutura dos quartéis esportivos e para aquisição de uniformes. Também no Ministério da Cidadania, a Secretaria de Desenvolvimento Social nos apoia com alimentação, que é, assim, o nosso grande gargalo do programa. A ampliação dos efetivos depende sempre do recurso para aquisição de alimento. Tendo recurso para adquirir o alimento, a gente tem uma capacidade infinita de ampliar o programa. Além disso, nesse ano nós tivemos a participação da Secretaria Nacional da Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que nos ajudou com recurso também para melhorar, principalmente, a parte de instalação, para que a gente possa, em alguns quartéis, ampliar o atendimento para meninas. Porque, normalmente, nos quartéis, o público maioritário são meninos. Então, para estender para meninas, tem que ter uma melhoria de instalações sanitárias, uma melhoria de rancho, de rancho que eu digo, refeitório, né, nos quartéis. Então, também foi uma parceria muito importante. Então, a gente conta, sim, com o apoio desses parceiros. Bom, para a gente encerrar, o lema, né, do programa é um carinho, né? Carinho com disciplina. Carinho com disciplina. Não tem como dar errado. Não tem. O carinho é a finalidade e o instrumento que a gente usa é a disciplina. Essas crianças acabam realmente se sentindo diferenciadas, se sentindo amadas. E a gente sempre acha que elas vão aprender muito no programa. Elas aprendem muito, mas quem trabalha com elas acaba aprendendo muito mais. General, muito obrigada pela participação. Lília, eu que agradeço a oportunidade que o Saiba Mais está dando para nós divulgarmos o nosso programa. E estendo para outros que tenham curiosidade de conhecer o nosso programa, que acessem o nosso site no Ministério da Defesa, lá podem encontrar muito mais informações do nosso programa. E façam perguntas. Nós estamos lá disponíveis para responder todas as curiosidades do nosso programa. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Ficou interessado no programa Forças no Esporte? Então ajude a divulgar. Acima de tudo, o que importa é que todas essas atividades sejam desenvolvidas com carinho e dedicação. E a gente finaliza o programa com um trecho do vídeo produzido pelo Ministério da Defesa sobre o programa Forças no Esporte, com depoimentos dos participantes. Obrigada pela companhia e até a próxima. Às vezes tem tiroteio perto da minha casa. Eu já tive medo de morrer. Um problema de depressão, ficar toda hora triste. Quando eu vim para cá, isso tudo acabou. Uma criança que chegou aqui, que usava um relógio no tornozelo para simular uma tornozeleira eletrônica. Eu nunca escutei minhas filhas falar senhora. A realidade da vida, ela tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é fácil de viver, o lado bom a gente tem que construir. A certeza, o processo mudou minha vida, com toda certeza. Foi através daqui que eu consegui o meu primeiro emprego. O Profesp é muito importante para mim. Ele consegue tocar a alma. Todo dia, para mim lá, independente de como seja, seja fácil ou difícil, é um momento muito especial. O Profesp é mágico, não tem como definir o Profesp. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O Férgio todo dia te toca. Todos os dias daqui são felizes. Então, essas coisas, são tantas coisas para ensinar e tantas coisas para eles aprenderem. Ó pátria amada, indolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. Olá, barulho, teus rentas, estrelado. Edito, tão verde, louro, dessa flâmula. Caso, confronto e glória no passado. Mas, servis na justiça, clava forte. Verás que o Filho teu não foge à luta. Tentei me entende agora a própria morte. Terra adorada. Entre outras mil, é o Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol, é mãe gentil. Pátria amada, Brasil. Música Música Legenda Adriana Zanotto